Inspirar, soltar, eu posso inverter a respiração também, eu posso inspirar em cima e soltar me projetando lá à frente. Inspirar, soltar, eu posso inverter a respiração também, eu posso inverter a respiração aqui em cima, eu deixo ela no ar, e eu vou fazer o seguinte trabalho, palma da mão direita, ela vira para fora, então aqui seria para dentro, eu vira ela para fora, polegar para baixo, eu vou fazer esse trabalho, eu vou flexionar e retornar, inspiro, aí eu solto lá nessa torção, inspiro e solto, inspiro e solto. Então, outro lado, palma esquerda voltada para fora também, expiro e eu solto, inspiro e eu solto. Isso aqui é um treinamento, quando a gente precisa pegar algo no armário, a gente precisa ter essa capacidade de fazer esse movimento com o tronco, com os quadrinhos, para a gente não se machucar, então é um treinamento funcional e do dia a dia. Se você vai limpar o armário embaixo, vai pegar algo que está em uma gaveta, ou escondidinho em algum canto embaixo do bolo, muita gente se machuca assim. Então, aqui a gente está treinando o corpo para não se machucar. Ok, muito tempo. A gente vai usar um cabo agora, deixa o outro lado para você não tropeçar, agora são movimentos mais para os braços, então eu vou segurar assim, estou lá atrás, vou até onde eu posso. Eu vou mostrar aqui, exagerado, o que é possível fazer depois de um tempo, entendeu? A gente poderia fazer isso aqui, inspirar, soltar, aí eu vou lá, eu expiro e solto. No início, às vezes, se você já tem um problema no ombro, você vai sentir que vai bater o ponto, você não consegue passar. Não adianta passar um de cada vez, porque é aí que você machuca o seu braço, o seu ombro, então a gente vai até aquele ponto, porque você acha que está bacana, que você consegue fazer, e aí você vem aqui. Às vezes eu mostro um pouquinho além, porque eu sei que tem algumas pessoas que têm mais sensibilidade. Tem gente que já veio de baleia, né, já fez yoga há muitos anos, a gente está aqui. E parece que está indo à frente, né? Canso o braço, não é normal, tá? Ok, daí a gente vai fazer o seguinte processo agora, eu estou assim, é como se eu estivesse assim. Agora eu flexiono, ó, e eu estou trabalhando com fortalecimento lá dos braços, olha o que acontece com as colas, tá vendo, ó, aproximando os cálculos, eu vou no meu limite. Quem que faz isso? Ah, quem levanta peso, né, o teleferista faz isso. E a gente vai afastar os nossos pés, a gente vai fazer como eles fazem, ó, inspiro, solto. Pode ser o contrário também, eu posso inspirar em cima e soltar. Inspirar e soltar. O quanto eu agacho, aquilo que é possível para mim, se eu consigo ir lá embaixo, eu vou, a gente sabe que tem quem faz isso também quando levanta peso. Mas aqui a gente não está cobrando nada, faça o tempo que é possível para você. Cansa? Cansa? Excelente, voltamos. A gente está aqui, mas a frente, o que que eu vou fazer? Quando eu levar o cabo para a minha direita, eu estou inspirando vocês e meu pé esquerdo vai para trás. Aí eu volto, outro lado. E volto. Se eu tenho facilidade, o pé fica fora do chão, ele vai lá perto. Então, vamos lá. Solto o ar fazendo essa torsão. Solto o ar fazendo essa torsão. E inspiro. Sabe aquele movimento, aquela postura que tem que chamar árvore, viu? A gente vai fazer, mas eu vou complementar, eu vou trazer aqui, o cabo na lateral. Solto. Inspiro. Solta como se eu estivesse fazendo, entendeu? No princípio da árvore, eu solto. Quem pode, eu já deixo o pé lá, estacionado na perna. Inspiro. E solto. E solto. Outro lado. Aí eu vou lá, eu me inspiro. Vou alcançar uma coisa que está lá do pé. E solto. Inspiro. E solto. E solto. Inspiro. E solto. E solto. E solto. E solto. Inspiro. E solto. E solto. E espiro. E solto. Inspira e solta. Muito bem, a gente vai para a próxima técnica. Nessa técnica, eu vou elevar um dos joelhos da frente, fazendo uma torcida de tronco e um instinto de escapular. Eu estou aqui, eu vou inspirar e vou soltar. É só girar no tronco, levantando uma pé. E quando a gente descreve tecnicamente, parece mais difícil, né? É um exercício simples. Eu sempre tiro no sentido da perna que levanta. A gente aqui está fazendo treinamento para manter a marcha saudável. Então, vamos lá. Muito bem, a gente vai afastar os pés. Afastamos. Agora, o bastão serve para muitas coisas também, mas a principal função dele vai ser o direcionamento do movimento, para a gente entender como esse movimento se dá no ar. Eu vou virar de perfil, vocês não precisam. É só para a gente entender. É como se eu fizesse um círculo assim, ó. No ar, eu tenho que desenhar esse círculo o mais perfeito possível. Um ar. Solto o hino e inspiro e subindo. Solto. Fortalecendo a coluna. Fortalecendo o adome. 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 Aí o de que estamos, eu vou pensar assim. Eu vou lá no ar e aí eu levo uma das pontas para baixo. De baixo. Trago para mim. Subir. Agora a outra ponta pra barca. Pensa que é como se você fosse aqueles velejadores lá de Veneza. Você tá lá naqueles barquinhos de Veneza, puxando. Só que você tá com a perna afastada ainda. Existem várias posições. E você queira o mais longe do que você pode, sendo a sua coluna. E aí, eu vou indicar vocês, esses pontos aqui que eu tô lá. Eu vou inspirar. Aí eu vou soltar lá, como se eu pudesse levar o cabo, a pontinha pro chão de um lado. Se eu não consigo, eu fico o mais fácil possível. Inspiro. Solta. O outro lado. Inspira. E aí eu vou fazer aquela flexãozinha. Inspiro. E... Solta. Inspiro. E... Solta. Inspiro. E... Solta. Solta. Inspiro. E... Solta. Inspiro. E... Solta. Inspiro. Inspiro. E... Solta. 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 Isso. Muito bem. Voltamos. A gente vai se sentar. Eu vou virar assim para vocês verem. Vou ficar aqui mais pertinho.